O que toda mulher procura? Não é aparentar a menos idade? Pois então, elas estão sempre em busca de tratamentos e produtos para retardar o envelhecimento. Após alguns anos, a pele fica mais frágil, mais fina e muito mais sensível. Bom, o mais importante é entender como a pele mais madura funciona. Depois de uma certa idade, a pele retém menos líquido e isso diminui muito a hidratação natural da pele. E causam dois problemas distintos. Ressecamento em algumas partes da pele e acúmulos de líquidos, como nas bolsinhas abaixo dos olhos. O colágeno também se desgasta com o passar dos anos e é produzido a cada vez em menos quantidade. Por isso, a flacidez é mais acentuada. Bom, mas eu tenho algumas dicas que podem ajudar um pouco neste processo. A principal de todas é beber muita água. Assim, você evita essa perda natural da pele. Use também muito hidratante para manter essas moléculas de água na sua pele. Alice também, alguns tratamentos com cremes e serum, com agentes oxidantes que incentivam o colágeno. E claro, protetor solar, para evitar aquelas manchinhas ocasionadas pelo sol com o passar dos anos. Agora, falando de maquiagem, que também é uma ótima aliada, ela serve para realçar a beleza da mulher. E uma boa preparação da pele é fundamental. Mas cuidado, o excesso desses produtos podem acentuar as ruvinhas e aparentar até mesmo mais idade do que se tem. Preparei um passo a passo de maquiagem para pele madura com a minha mãe, dando várias dicas legais para que você que tem a pele mais madura possa ficar ainda mais linda. A pele é preparada agora. Agora, vamos começar a maquiar. Vou usar uma base líquida. Cuidado para não exagerar, pois o produto pode acabar se acumulando nas linhas de expressões. É indicado também que no lugar da base se use BB Cream, pois ele é mais líquido do que as bases líquidas, contém hidratante, filtro solar e isso é ótimo para quem tem a pele mais madura e precisa de um hidratante mais forte do que quem tem uma pele mais jovem. Use um corretivo também de preferência líquida para que não se acumule nas ruguinhas. Música Para os olhos é de extrema importância o uso de primer, porque ele vai segurar a sombra evitando que ela se acumule. No côncavo vou usar o marrom opaco para acentuar, levantar e valorizar. Para ainda mais. Sem os seus cílios superiores eu vou aplicar um lápis preto de longa duração, Que não borra, esfumando esse traço pra que não fique uma linha bem retinha. Traços esfumados são ideais para a pele mais madura. Procure manter distância dos delineadores líquidos, pois na hora que você for abrir o seu olho, ele pode borrar o seu côncavo, que com o passar do tempo tem a tendência de ficar mais caidinho. Então quando você for abrir o olho, esse delineador líquido pode bater no seu côncavo e borrar toda a sua maquiagem. Para os cílios e inferior, esfume uma sombra marrom opaca. Lápis e sombra preta costumam pesar o olhar de um ar de cansaço. Máscara para cílios é fundamental. Principalmente a prova d'água, para que não borre de maneira alguma nas suas ruguinhas. Máscara para cílios é ideal para abrir o olhar. Já que com o passar do tempo, os olhos tendem a ficar mais fechados. Por conta da pálpebra que tende a ficar mais plácida. É muito indicado que se use cílios postiços, de preferência, de tamanho mediano e de efeito natural. Para iluminar, recorra a iluminadores líquidos, aplicando ele em lugares estratégicos. Como nas maçãs do rosto, na pontinha do nariz, no comecinho dos lábios, na pontinha do queixo e se você quiser também, um pouquinho no meio da fonte. Música Música E para manter esse aspecto de viçú na pele, vou de blush cremoso. Vou usar um lápis cor de boca para contornar, definir e preencher os lábios. Aposte em batons mais sequinhos. Os cremosos costumam escorrer e borrar com o passar das horas. Música E aí, mulheres de pele madura, eu espero que vocês tenham filtrado todas essas dicas. Que vocês façam uma maquiagem supimpa a partir de hoje. Não errem mais, não deixem mais a maquiagem acumular nas dobrinhas do olho. Aprendam a usar hidratante que é fundamental para quem tem a pele mais madura. Protetor solar sempre, jamais fique sem protetor solar. Isso não vale só para quem tem pele madura, mas desde bebezinhos a gente deve usar o protetor solar. É de extrema importância. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês apostem num look maravilhoso. Que vocês fiquem a festa inteira com uma maquiagem linda, sem acumular nas uguinhas. Que eu sei que é o que vocês mais odeiam. Então, um mega beijo. Agradeço a todas vocês que tem a pele mais madura. Que assistam os meus vídeos e que vivem falando comigo no chat. Um grande beijo de coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Música Música